A CIDADE NO BRASIL Fico lesangeado com as pessoas que estão aqui presentes E ainda mais quero desejar a todos os adeptos do OCB Estejam em Portugal espalhados pelos quatro cantos do mundo Sejam adeptos, patrocinadores, um feliz Natal e um novo ano cheio de saudade E prosperidade, esperança e muitas vitórias desportivas Juntos festejaremos Bom Natal Acho que é uma coisa muito boa para a gente do Barceló Que está aqui a festejar Então aproveitar disso e desfrutar Quero desejar um bom Natal para toda a gente do OCB, de Portugal E para a minha família da Argentina também, mandar um beijo grande O que é que ele faz? A CIDADE NO BRASIL O que é que ele vai fazer? É o meu gosto de morar O que é que ele vai fazer? É o meu gosto de morar Da cidade de Rio Do meu céus É o meu cien O que é que ele vai fazer? O que é que ele vai fazer? Alguém? Feliz Natal!